E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Não há resolvido? Tudo bom? Sou eu aqui, professor Luciano Misael, o Misael, para mais uma aula sensacional, fantástica de biologia, e dessa vez sobre ácidos nucleicos. Então, vambora, né? Antes de ir embora, na verdade, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, dá aquele like, aquela força, a gente está crescendo cada vez mais, então, sem lenga-lenga, vamos falar um pouco que a aula de hoje vai ser uma aula importante, porque a gente vai entender o ácido nucleico, DNA, o RNA, a composição, a estrutura química dessas moléculas, né? Então, vamos lá, quando a gente fala em ácidos nucleicos, essa é a primeira aula de ácidos nucleicos, né? A gente tem que entender que ácidos nucleicos são moléculas formadas de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e fósforo, né? Que, na verdade, são moléculas como essas aqui, são formadas por monômeros, né? Sequências iguaizinhas de moléculas chamadas de nucleotídeo. Como assim? Da mesma maneira que, por exemplo, uma proteína é formada de monômeros de aminoácidos, um amido é formado de monômeros de glicose, os ácidos nucleicos são formados de monômeros de nucleotídeos, beleza? E existem duas moléculas importantes de ácidos nucleicos a serem faladas, que é o DNA e o RNA. E aqui está o nucleotídeo para a gente entender a composição química dela, desta molécula. Eu tenho uma base nitrogenada, a pentose e o grupo fosfato aqui, mas a gente vai entender isso já já o que é cada uma dessas coisas. Vamos começar pelo grupo fosfato, né? Esse grupo fosfato que temos no nucleotídeo é uma molécula importante, porque é dela que vai ocorrer a ligação entre as pentoses, né? Então, uma pentose vai se ligar, um nucleotídeo vai se ligar com outro nucleotídeo aqui, dentro de uma fita, através das pentoses. E essa ligação vai ser feita por este fosfato, tá bom? O fosfato, né, como está representando aqui, é originado do ácido fosfórico. O que vai acontecer? Repara que eu tenho uma molécula com uma ligação dupla de oxigênio e três ligações com OH. Aqui nessa ligação química, eu só tenho um OH e tenho uma ligação dupla. Quer dizer, nesta ligação química entre uma pentose e a outra, ele perde dois oxigênios, não só perde dois, desculpa, dois hidrogênios. Não só perde dois hidrogênios, como também a ligação química vai perder uma molécula de oxigênio e desta ligação química vai ser liberada água, beleza? Então, é importante notar isso na ligação entre o grupo fosfato e libera água. Vamos falar das pentoses. A pentose é um açúcar, né, um açúcar formado por cinco carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Tranquilo? Existem dois tipos diferentes aí, né, desses açúcares. Um é chamado ribose e o outro é desoxiribose. Ribose, qual que é a diferença? Primeiro, a ribose a gente vai encontrar na molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico, né, a sigla é em inglês para ele. E a ribose, ele tem cinco carbonos, dez hidrogênios e cinco oxigênios. Está aqui, olha, maravilhosamente, ok? A diferença da ribose para desoxiribose, ó, desox, né, perdeu um oxi, perdeu um oxigênio. Se eu olhar aqui para a composição química, cinco carbonos, dez hidrogênios e quatro oxigênios. Quer dizer, perdeu uma molécula de oxigênio, o resto é igualzinho. Então, a molécula de oxigênio perdida foi daqui, ó, dessa ligação química. E a desoxiribose vai ser a molécula que constitui o DNA, que é o ácido desoxiribonucleico, beleza? Só para a gente entender. Então, a diferença aí entre DNA e RNA já começa com a pentose que origina. Repara que o grupo fosfato não teve nada de diferente. O que tem um, tem no outro. E uma outra coisa importante que liga esse nucleotídeo, né, é o que a gente chama de bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, elas são divididas em dois grupos, né, as púricas e as pirimídicas. Bases púricas, né, esse nome, ele vem, na verdade, eu consigo diferenciar as bases púricas das pirimídicas por essas ligações químicas. Repara que toda base púrica, ela tem aqui, ó, dois anéis centrais, né, formada por dois anéis. Eu tenho um anel aqui, um anel aqui. Diferente das bases pirimídicas, que eu só tenho um anelzinho formado, beleza? Quais são essas bases? Então, vamos lá. As bases púricas são duas. As bases pirimídicas, nós vamos ter a citosina, né, que representamos pela letra C, a timina, que representamos pela letra T, e uma coisa importante, somente o DNA vai ter timina, e a uracila, que nós representamos pela letra U. E outra coisa importante, somente o RNA, né, que vai apresentar essa molécula, ok? Mas por que você está falando disso tudo, né? Então, vamos entender algumas coisas importantes. Erwin Charger, né, não sei se é assim que se pronuncia, ele, lá em seus estudos, ele entendeu, né, que a ligação, né, as proporções que a gente encontra de adenina, timina, citosina e guanina, seria o 100% de um organismo. E uma coisa que ele observou através dos seus estudos é que sempre aí, por exemplo, a adenosina vai se ligar com a timina, e a citosina se liga com a guanina. Sempre desse jeito. Eu quero que você olhe aqui, ó, essa fita, né, de DNA. A fita de DNA, ela vai ter esse formato helicoidal, mas se assemelha aí a uma escadinha, né, coisa observada por Rosalind Franklin, né? Ele, através de uma técnica aí de difração de raio-x, ele percebeu que a molécula de DNA, ela era aí uma longa escada, né, com filamentos paralelos. Então, uma escadinha com filamentos paralelos, ó, um filamento aqui e outro filamento aqui. É isso que ele observou. Então, aqui, ó, a Shargath, né, percebeu que tinha essas ligações químicas, adenosina, timina, citosina e guanina. Franklin percebeu que o DNA tinha essas fitas longas, paralelas, aí, se assemelhando a uma escada. E aí, dois caras importantes que, inclusive, ganharam o prêmio Nobel de medicina, que é o James Watson e o Francis Crick, né? Esses dois caras, em 1953, então, repara que é uma coisa recente, né? Eles entenderam que esta fita aqui, ó, ela sempre se ligava com essa fita, né? Através de uma ligação química aqui chamada de ponte de hidrogênio, né? Que vai estar fazendo essas ligações químicas. Então, ele percebeu que todo DNA, ele tem essa ligação dupla, né? De um lado e do outro. Então, a adenosina vai fazer uma ponte de hidrogênio com a timina, a guanina com a citosina, né? E assim, sucessivamente, ao longo de todos, o término aí e desta fita. Mas e daí? E por que esses caras, por que eles ganharam o prêmio Nobel aí por conta disso? Porque simplesmente eles descobriram a constituição, a estrutura da molécula de DNA. E o que é de tão importante essa molécula de DNA? Ela nada mais é do que todas as nossas características genéticas. Dentro dessa molécula de DNA, ela carrega ali todas as nossas informações de como que se produz cada célula, quais as reações químicas que vão acontecer em cada uma dessas células. Tudo através... Desculpa. Esses códigos aqui que vão se encontrar ao longo de nossa fita. A composição química de todo mundo é semelhante. Todo mundo tem adenosina, tem timina, tem citosina e tem guanina. O que vai diferenciar, por exemplo, o misael de qualquer outra pessoa é a sequência que vão ser encontradas essas bases nitrogenadas. Então, esse meinho aqui, a da minha fita de DNA, é a coisa mais importante no ser, né? Porque é ali que eu vou encontrar as características íntimas de cada um. E aí, olha só, só para a gente entender e finalizar algumas coisas, diferenciar aqui algumas coisas. A fita de DNA é uma fita dupla, formato helicoidal. RNA a gente vai falar bastante na próxima aula, mas só para a gente já entender, né? E criar uma diferença entre elas. O RNA é uma fita simples, não é uma fita dupla, beleza? É uma fita muito simplesinha. Uma outra constituição diferente é que no DNA eu vou encontrar, se ligando à adenosina, a base timina. No RNA, se ligando à adenosina, então eu vou encontrar a uracila. Então, sempre que eu falo aqui, no DNA é AT, C com G. 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 E no RNA é A, U, C com G. 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 E a gente vai entender essas ligações químicas na próxima aula. Onde que eu encontro cada uma dessas estruturas? O DNA. Eu vou encontrar nos cromossomos, né? Que é as nossas informações genéticas. Aí parte das nossas informações genéticas que são encontradas dentro do núcleo. Os cromossomos estão dentro do núcleo. Eu encontro nas nossas mitocôndrias. Então, a nossa mitocôndria tem o DNA próprio dela. Então, é encontrado molécula de DNA nas mitocôndrias. Eu encontro molécula de DNA dentro do cloroplasto, que é aquela organela responsável pelas fotossíntese nas plantas. E nas bactérias, eu vou encontrar solto, disponível no citoplasma, né? No hialoplasma, que a gente fala. Já o RNA, eu vou encontrar em mais lugares. Eu vou encontrar dentro do núcleo, ele solto lá dentro do núcleo, né? A gente vai entender o porquê na próxima aula de células eucarióticas. Eu vou encontrar na mitocôndria, eu vou encontrar dentro do cloroplasto, e eu vou encontrar constituindo, né? E formando aí o ribossomo. Então, o ribossomo, eu só vou encontrar o RNA. E no hialoplasma, tanto de célula procarionte, como nas células eucariontes, né? Dentro do citoplasma, eu também vou estar encontrando o RNA, ok? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Beleza? Não esquece de dar um joinha, dar um like, de se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos, que também precisam disso, ok? Um forte abraço, eu vou ficando por aqui e tchau. Fui. Até mais. Até mais.